O Senhor vai cumprir tudo o que lhe prometeu na sua vida, meu irmão Ele é fiel Quando tudo parecia estar perdido A escuridão noturna me impediu de ver Eu não pude encontrar uma saída Tudo se ocultou e ao menos conseguia entender Que o amor de Deus é bem maior É bem maior Que a imensidão do infinito O universo ao meu redor Esse amor irá te conduzir a outro lado Sabe por quê? Pois os planos que Deus tem para você, irmão Jamais pode jogar a mão pra cima e canta Ele vai cumprir, vai! Tudo aquilo que te prometeu O controle está nas mãos de Deus Se preciso, Ele muda tudo de lugar Ele é poder Ele para, sobe lua de uma forma bela E no meio do oceano faz uma passarela Ele é Deus Faz de tudo pra cumprir o que te prometeu As duas mãos pra cima aí, ó Quando tudo parecia estar perdido A escuridão noturna me impediu de ver Eu não podia encontrar Uma saída Tudo se ocultou e ao menos conseguia entender Que o amor de Deus é bem maior É bem maior Que a imensidão do infinito O universo ao meu redor Esse amor irá te conduzir a outro lado Sabe por quê? Pois os planos que Deus tem para você, irmão Jamais pode jogar a mão pra cima e canta Ele vai cumprir, vai! Tudo aquilo que te prometeu O controle está nas mãos de Deus Se preciso, Ele muda tudo de lugar Ele é poder Ele para, salve lua de uma forma bela E no meio do oceano faz uma passarela Ele é Deus Faz de tudo pra cumprir o que te prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir Tudo aquilo que te prometeu O controle está nas mãos de Deus Está, meu irmão Se preocupa não, vai chegar a hora Já chegou Ele é poder Ele para, salve lua de uma forma bela E no meio do oceano faz uma passarela Ele é Deus Faz de tudo pra cumprir o que te prometeu Ele vai cumprir Ele vai cumprir Tudo aquilo que te prometeu O controle está nas mãos de Deus O controle está nas mãos de Deus Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Tchau, tchau.